Fundação MS Pesquisa na Prática Meus amigos, nós mal chegamos na metade da colheita do milho safrinha deste ano e já precisamos pensar na escolha de insumos para a safrinha do ano que vem. Eu quero me atentar aqui com vocês a parte da escolha de materiais. Me atendo a três pontos. A questão da precocidade dos materiais, a questão do investimento e a análise dos resultados que nós iremos divulgar na sequência para o produtor rural e o agro de maneira geral do Mato Grosso do Sul. Primeiro falar da importância da escolha. Como é importante escolher corretamente os ímpedos de milho. Há uma diferença de 30 sacos em média entre o melhor material e o pior. Em mais de 10 anos de pesquisa que a gente vem trabalhando aqui, a gente continua vendo essas diferenças. Em torno de 30 sacos entre a melhor escolha e a pior escolha do híbrido. 30 sacos muitas vezes vai estar roubando o seu lucro ali e a eficiência da sua atividade. Quando a gente vai olhar então esses materiais no campo, primeiro pensar em precocidade. Quem esteve nos nossos dias de campos, inclusive quem foi a São Gabriel do Oeste, viu lá o campo com 60 materiais plantados cedo, início de fevereiro, numa altitude de cerca de 800 metros de altitude. Então, todos os materiais tinham potencial acima de 150 sacos. Todos excelentes materiais para aquela condição. Quando você vem para altitudes mais baixas, quando você pensa em torno de 400 metros, onde está Maracajú, Dourados, Rio Brilhante, você começa a ver diferenças maiores entre esses materiais. Inclusive, entre os superprecoces e os precoces. Na altitude de 800 metros, os superprecoces perdem para os precoces em torno de 3%. Quando você está nos 400 metros, em torno de 5% a diferença, onde os precoces são melhores, mais produtivos do que os superprecoces. Abaixo disso, em torno de seus 300 metros, um pouco abaixo, você tem essa diferença ainda um pouco aumentada para 7, 8% de produtividade maior dos precoces com relação aos superprecoces. Esse é o resultado de muitos anos de trabalho nosso, que vem se mostrando cada vez mais evidente no que a gente vem testando aqui. Esse é um ponto importante. Segundo ponto, questão do investimento. Quando vocês olharem o resultado, atentem também para os materiais de médio investimento. Hoje nós temos materiais importantes na MS com médio investimento que tem capacidade produtiva tão grande quanto os de alto investimento. porque nós temos um ambiente que é bastante restritivo para a safrinha. Muitos solos ainda que faltam corrigir, não tão bem corrigidos. Altitudes baixas, o que proporciona noites quentes, o que é ruim para os íbidos de milho de forma geral. Muito estresse hídrico. Então, toda safrinha tem alguma seca ou outra. e um pouco, assim, algumas áreas geada. Então, realmente é um ambiente bastante restritivo para que esses materiais consigam atingir patamares aí, além desses 150 sacos que eu citei, e que é o potencial do campo que tinha lá em São Gabriel do Oeste. Então, é importantíssimo pensar os materiais também de médio e baixo investimento. E você olhando os resultados, tem bons materiais ali, que às vezes tem um custo um pouco menor e que podem performar tão bem quanto os de alto investimento. E por último, eu queria falar da análise dos resultados da Fundação MS. Então, nós divulgamos os resultados, tanto no portado associado, que você pode entrar e analisar em gráficos, em vários anos, em vários locais, e também divulgamos com análise estatística, dividindo os grupos locais e grupos de híbridos. Então, é importante, nesses relatórios, observar os ciclos materiais, o investimento dos materiais, enxergar a estatística, não só pegar o primeiro material que está no topo da tabela e usar, utilizar ali os grupos estatísticos, tentar priorizar materiais que estão em outros locais, que também teve um bom desempenho e que estão também em outros anos. Eu, pessoalmente, gosto de sugerir materiais depois de três anos de pesquisa em vários locais, onde aí eu consigo realmente entender como é que o material se comporta dentro do nosso ambiente safrinha. Então, recapitulando, pensar na precocidade, pensar nesse nível de investimento, desses materiais, e analisar corretamente os resultados. É importantíssimo a gente escolher corretamente esses materiais, isso é preponderante, para que o milho safrinha no estado do Boto Grosso do Sul seja viável. Legenda por Sônia Ruberti Amém.